Olá, sejam bem-vindos, boa tarde, aqui é do canal Uma Cigana, convido vocês a se inscreverem no canal, compartilhar os vídeos. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar uma simpatia para o amor, para o pessoal ficar bem agarradinha, viciada em vocês. Hoje não vou estar falando de orações, mas se vocês quiserem rezar para Santa Rita de Cássia, eu fazia uma oração para ela, para abrir os caminhos do amor, para relacionamentos amorosos, ela é maravilhosa. E a Nossa Senhora, desatadora dos nós também, que ela ajuda na vida sentimental. Ela desata aí esses nós, né, para abrir os caminhos amorosos, ou para o relacionamento ficar mais forte. Deixe os seus nomes aí nos comentários, para quem quer oração. E escreva, eu atraio um novo amor. Para quem quiser um novo amor, eu sou amor, eu sou luz, eu sou próspera. Vamos materializar aí. Toda simpatia, pessoal, tem que ter fé. E já colocar na mente que já deu certo. Ok? Então, assim, também vou estar falando do nosso ritual 2024. 2024. O de 2023 foi um sucesso, porque eu não estava trabalhando ainda no canal, mas eu tenho as minhas clientes que eu atendo, porque eu sou terapeuta holística. Então, eu fiz o ritual 2023, ritual de Ganesha. E foi um sucesso. Agora, nós vamos estar com as inscrições abertas para o ritual de Ganesha. O ritual é um ritual coletivo, tá, pessoal? Ele não é... Desculpa. Ele não é individual. É um ritual coletivo. O valor simbólico é 50 reais, mas vocês podem incluir alguém da família, uma pessoa só. Um filho, aquele que esteja precisando abrir caminhos, remover obstáculos, dinheiro inesperado. É o ritual de Ganesha. Ganesha foi um deus hindu aí da riqueza, da fortuna, do dinheiro, remove obstáculos, trabalha no intelecto. Então, assim, os nomes, os nomes de todos, né, que fizeram rituais, que fizeram, que vão fazer o ritual, que vão fazer o ritual, desculpa, vão estar consagrados no azeite. Gente, o ritual todo vai ser filmado no canal, vai ser ao vivo. Ok, pessoal. Então, assim, eu já vou deixar o Pix e o meu telefone, se vocês vão passando aí comprovantes, porque eu tenho o grupo do canal Alma Cigana. E aqueles que eu vou deixar o meu contato, o meu telefone, só um momento, que eu vou ver aqui o Pix e o meu telefone. Porque o... O ritual vai ser em março, a data vai ser entre o dia 15, até o dia 1, enquanto a gente atingir, enquanto tiver vagas, a gente vai escrevendo, pessoal. Aí, pelo menos, até o dia 15 de março, até o dia 20 de março, não tem bem uma data, porque a gente vai ver, né, pelas vagas, a gente vai fechando, e depois a gente pode dar uma data, uma data específica pra vocês. Mas a data mesmo em que a gente tá colocando aí para os clientes é dia 15, dia 20 de março. Tá bom? O ritual vai ser gravado, eu também vou postar no canal, aqui no canal, e também lá no grupo. Tá bom, pessoal? Pode... É, o valor é de 50 reais, mas vocês podem incluir alguém junto. Por exemplo, Ah, eu quero incluir o meu marido. Ok, a gente inclui. Ah, eu quero incluir o meu filho, que tá precisando muito abrir os caminhos. Eu vou ajudar ele. Ok, a gente vai incluir. É uma pessoa só. Não é um monte de gente. Se inscreve tu e mais uma pessoa. Ah, eu vou me inscrever. Eu rito, eu quero adicionar meu filho. Ok. Vai estar incluso junto no valor de 50 reais. Tá bom, pessoal? É o ritual Ganesha 2024 pra abertura de caminhos, prosperidade em todas as áreas, dinheiro, fortuna, riqueza, e já vão materializando aí nos comentários. Eu sou prosperidade. O rito é a Ganesha 2024, dois, eu sou prosperidade, desculpa. Então, vamos lá. Com a simpatia para o amor. esse daqui é o meu Pix, não sei se vocês estão enxergando, mas eu vou deixar lá na descrição do vídeo o meu Pix e o meu contato. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem participar, eu direciono vocês pro meu... pro grupo. aí vocês façam o Pix no valor de 50 reais e já vão me dizendo no... entrando em contato no telefone, porque daí eu já vou pegando os comprovantes, os nomes de quem quer participar. tá bom, pessoal? E a gente vai direcionando pro grupo do canal Amar Cigano. Era isso, então. A gente não tem... Até o dia 15 de março as inscrições vão estar abertas. Bom, então vamos lá. Simpatia para o amor, pra deixar ele bem coladinho, grudadinho, viciado. E vocês façam, só se eu tiver certeza, com muita fé e já escrevam aí, já deu tudo certo. Gratidão. Então, é o nome... Vocês vão escrever o nome completo da pessoa lápis num papel branco. Papel branco ou papel sem linhas. Tem que ser sem linhas, não importa a cor. Escreva o nome completo. Se souber a data do nascimento, pode colocar a data do nascimento. Então, eu vou escrever aqui, fulano. Isso aqui também serve pra quem está casado, pra quem tem um namorado. Ficante não, na pessoa vive. Ficante... Não há... Não sei o que a pessoa quer incluir. Gota, apaixonada. Mas façam só se vocês tiverem certeza que realmente é a pessoa. Agora nós vamos dobrar aí, ó, pra dentro. três vezes. Isso. Vou dobrar três vezes. Ele já deu tudo certo. Vamos colocar dentro do copo. Do copo, de um potinho, tem que ser de vidro. E vamos colocar aí, deixa eu ver se eu tenho uma colher aqui por perto. Uma colher, uma colherzinha de mel. Não precisa ser muito, mas deixa que cubra. E vão pedindo que a pessoa amada vai ficar viciada em mim. Só vai ter olhos para mim. não vai querer ter em pensamento outra mulher. Vai querer só em mim. Aí vão colocando o mel e vão falando. Que a pessoa amada possa ser viciada em mim. E que a chama da paixão acenda. A pessoa amada seja viciada em mim e que a paixão que a chama da paixão acenda. Que a pessoa falam por três vezes. A pessoa amada pode ser viciada em mim e que a chama da paixão se acenda. Depois de vinte e quatro horas vocês vão jogar na natureza. fazendo com muita fé e mentalizando o rosto da pessoa que vocês querem. Tá bom, pessoal? E depois de vinte e quatro horas vocês joguem na natureza. Essa é a nossa simpatia para o amor. se quiserem acender uma velinha vermelha e pedir para o povo cigano do amor também ajudar vocês podem acender. eu até tô com uma uma velinha aqui, ó vermelha para que acenda para que o meu amor fique viciado em mim. Que se acenda o fogo da paixão aí para o amor. Segunda-feira estaremos de volta. amanhã eu vou ter um compromisso e não vou poder passar o vídeo. então segunda-feira estaremos de volta no canal com simpatias para a prosperidade e dinheiro. Aguardo vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente com muito amor muita felicidade muito dinheiro muita fatura emprego tá bom, pessoal? Gratidão a todos se inscreverem os inscritos no canal que Deus possa estar abençoando a vida de todos quando a gente quando a gente abençoa alguém isso volta para nós e também cria um escudo de proteção então eu abençoo a todos pensando em alguma coisa mas então segunda-feira vamos estar de volta com simpatias para a prosperidade oração dos pretos velhos porque segunda-feira é o dia das almas o nosso cafezinho para os pretos velhos e para a nossa mãe desatadora dos nós e para Deus Todo-Poderoso talvez eu traga aí o baralho cigano o tarô que eu estou prometendo a hora jogar novamente mas como eu estou tendo algumas clientes que querem eu também faço trabalhos individuais a mesa radiônica que é 30 reais se vocês tiverem interesse e o tarô o jogo completo é 50 reais uma pergunta é 10 três perguntas é 25 e o jogo completo é 50 reais tá bom pessoal gratidão a todos um bom final de semana se forem beber beba com moderação tá bom ok então até segunda feira até a próxima tchau tchau